Bom, vamos falar de outra coisa? Qual o assunto? O assunto também é bandidagem, mas como a gente se vê livre. Porque quando a gente fala numa situação como essa, de você cair no golpe do reconhecimento facial, você pensa, tá, pegaram a minha foto nas redes sociais? Não, é pior que isso, né? A gente tem até um resumo que o Pescina fez, né? Vamos ver? Olha lá. Atenção! Muita atenção! Você pode ser vítima de um novo golpe. Você já ouviu falar no golpe do reconhecimento facial? É a novidade dos golpistas usando tecnologia. Esse golpe envolve a manipulação de informações biométricas para obter acesso não autorizado a dispositivos como celular e até sistemas bancários. Os criminosos podem usar técnicas para obter dados faciais, que por sua vez, são explorados para contornar medidas de segurança. Um exemplo, criminosos se disfarçam de entregadores, chegam à casa da vítima com um presente inesperado. Pedem para tirar uma foto do rosto da pessoa, supostamente para autenticar a entrega. Mas, na verdade, a foto é a última etapa do crime. Os golpistas já têm todos os dados da vítima, endereço, data de nascimento, números de RG e CPF. Com a foto, eles conseguem fazer compras e transferências por meio do Pix, todas confirmadas pelo reconhecimento facial. Só para você ter uma ideia, o Brasil teve mais de 3,6 milhões de tentativas de fraude de identidade entre janeiro e novembro de 2022. E pessoas de 36 a 50 anos foram as mais atingidas. Por isso, é crucial estar ciente das práticas seguras online e proteger informações pessoais. Saiba como se proteger para evitar ser vítima desse tipo de fraude agora, no Melhor da Tarde. Mas, gente, é o fim da picada, né? A gente tem que começar bloqueando, nos bancos de onde você tiver conta, nos aplicativos, a transferência por Pix. Cara, você tem que se bloquear de tudo. Daqui a pouco eu te respirar, né? Porque a bandidagem daqui a pouco vai até controlar isso. E você sabe que a gente tem um caso de uma pessoa, na Rádio Bandeirantes até, né? Foi na Band News FM, uma vítima, Kátia, resolveu ligar na rádio e contar o caso dela. Ela mora aqui em Campo Belo, na região da Zona Sul de São Paulo, e disse que ela foi surpreendida em casa com uma visita de alguém que estava levando um presente, uma encomenda para ela. E eles têm os seus dados, então no dia do seu aniversário chega um presente, você acredita, né? Presente de grego, né, Alex? De grego, porque os dados que eles tinham... É cavalo de Troia, né? Eles precisavam só da assinatura digital dela, né, Gustavo? Porque era ali o reconhecimento facial. Já estava na tela certinha. Então, mas como que faz isso? Porque às vezes não é que pegam uma foto aleatória nossa e eles fazem isso. Legal. Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos. De volta agora ao Brasil. É verdade. Seja bem-vinda. Obrigada. E quando a gente fala desse golpe, né, de reconhecimento facial, a gente tem que entender que a tecnologia, ela vem para o bem, é uma tecnologia segura. Porém, existem vulnerabilidades, existem formas, como a gente viu agora no VT, de criminosos conseguirem manipular e burlar isso. Nesse caso do que a gente viu, né, do presente, que ela deu depoimento na Rádio Bandeirantes, o golpista, ele já colecionou uma variedade enorme de dados dessa pessoa. Então, ele já tinha CPF, ele já tinha ali os dados bancários. Então, chegou na última etapa, que era o reconhecimento facial. E qual que foi a criatividade dele? Levar um presente com o celular dele já logado na conta que ele criou com os documentos dela e desbloquear. Ele já pegou os documentos da pessoa, já criou uma conta, só faltava o reconhecimento facial. Sim, vocês já viram aqui, eu não sei se a câmera vai conseguir pegar. Aquele ovinho que faz, né? Exato, maneira oval aqui, ó. E aí a gente tem que encaixar o rosto aí, vai ficar mais perto, fica mais longe. Foi exatamente o que aconteceu, Kátia. Ele chegou e falou, ah, eu preciso confirmar aqui a entrega, o presente, coloca o seu rosto aqui. E aí a pessoa colocou, ela até achou estranho, né? Falei, nossa, tá diferente. A gente, me desculpa, eu não abro a porta mais pra ninguém. Não pode. Deixa na portaria, não dá pra deixar. Falei, então leva. Porque olha a situação, a pessoa vai, já nesse... E ela não pode nem reclamar, sinceramente. É, porque é difícil pra provar, né? Como que ela vai provar, comprovar depois, se não foi ela que fez realmente, se tem todo o movimento do rosto dela, né? Exato. Não é um vídeo, uma foto. Porque antigamente dava pra fazer isso, né? Quando a gente fala de reconhecimento facial, nós estamos falando de uma tecnologia que captura diversos pontos da nossa face. Quanto mais moderno o celular, mais evoluído ele é, ele é mais seguro, porque ele tá analisando muito mais pontos da nossa face. E antigamente não. Antigamente, com uma foto, ou até mesmo um vídeo da tela, era possível você fazer ali...